Música Toda terça-feira tem carnaval de inverno aqui no Aos Democratas E o Namoral faz a cobertura oficial e mostra sempre todos os detalhes Hoje não poderia ser diferente, olha um super show com o Jorge Aragão, confira É sempre assim, num segundo vira as costas, vai embora a saudade de mim Me deseja, me procura toda hora, o que fazer? Só tenho você e parece que não, que não, que não, que não, que não Bom, vocês são democráticos, muito obrigado por novamente fazer o convite para que eu viesse aqui Eu estou muito, mas muito, muito contente de viver, até porque eu sei que nem todos que estiveram ano passado estariam voltando agora E isso é uma prova de que eu posso continuar fazendo o meu samba Graças a Deus eu não preciso provar mais nada para ninguém, mas pelo menos eu acho que eu estou no caminho certo A vocês que têm muita paz, muita saúde, consigam sempre fazer isso que o povo espera, isso que o povo quer Dar a melhor música possível para todo mundo que o nosso povo merece muito, obrigado Um grande show, um grande carnaval de inverno, e olha um grande evento como esse sempre tem que ter o patrocínio e o oferecimento Afinal, Jorge Aragão está em Curitiba graças ao patrocínio da Aramis, ou seja, Aramis trouxe o Jorge Aragão Uma super festa aqui nesse evento hoje do carnaval de inverno, parabéns mais uma vez Juliano, Mariel Bom, casa lotada e show extra, inclusive, ou seja, um dia foi pouco, afinal Jorge Aragão é demais Com certeza foi uma surpresa muito grande o dia extra do Jorge Aragão Casa lotada e tiveram que repetir o show de tanta procura E para nós da Aramis é muito bacana poder estar junto com esse momento especial para Curitiba Trazendo aí alguns clientes que estão nos prestigiando junto com o evento Então para nós da Aramis não tem o que dizer, diante de tanta emoção, de tanto calor que está aqui hoje Engrandecendo ainda mais esse carnaval de inverno, em especial o show do Jorge Aragão Que está sendo, é fantástico, não tem muito o que dizer, é maravilhoso Você falou do camarote, vou até falar um pouquinho com a Mariel Afinal, camarote especial, os clientes da Aramis e muitos convidados hoje curtindo Realmente um camarote privilegiado, num lugar confortável, um super show Essa era a nossa preocupação, proporcionar um evento tão bacana Com uma estrutura adequada, que pudesse servi-los da melhor maneira possível E assim como eles são tratados na nossa loja, em todos os lugares eles têm que ter o melhor tratamento possível Então a gente organizou esse evento com muito carinho para todos eles prestigiarem esse show Que é fantástico, que estava todo mundo ansioso por esse momento E agora é só curtir o show Com certeza, então vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar agora, porque está entrando no palco nesse momento, Jorge Aragão Atenção, com oferecimento da Aramis, confira aqui no Namoral, Jorge Aragão no carnaval de inverno Queria com toda certeza te entregar Meu coração, te amar, te amar É hora, é hora de toda tristeza se acabar Meu coração, é o meu lugar Queria, 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 queria Queria com toda certeza te entregar Queria, 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 queria Tchau, tchau.